Você tem que entender quais os fatores que vão levar você a ter um reganho de peso. Beleza, você foi lá, fez tudo de errado e aí começa a surgir, a brotar na sua vida alguns fatores que vão te fazer ganhar um peso. E o primeiro dos fatores é o fator emocional. Aí você fez tudo errado e por algum acidente alguma coisa aconteceu na sua vida pessoal e você se abalou emocionalmente. E o que acontece? Você era gordinha, não mudou a mentalidade, o seu corpo vai pedir nesse estresse emocional algo que te acalente, o coração. O que te acalenta o coração? Chocolate, pizza, hambúrguer, lasanha, macarrão, pão. Tudo que não pode no processo de emagrecimento. E aí você vai e come. Aí o que começa a acontecer com o seu processo emocional? Você comeu, você fica frustrada. E esse processo de frustração vira uma ansiedade que desenvolve uma compulsão e você não consegue sair desse ciclo e de repente você reganhou 20 quilos. Pelo simples fato de você não ter trazido a razão à frente da emoção. Lembra do que a gente falou antes? Se você está comendo sem estar com fome, você tem que se perguntar, estou mesmo com fome? Se a resposta for não, aí você fala assim, opa, então não estou com fome. Você se faz outra pergunta, por que que eu estou comendo? A hora que você tiver a resposta, você trouxe a razão à frente da emoção e fica muito mais fácil falar não para aquela comida. O segundo componente que te leva ao reganho de peso é que você gosta de focar somente em dieta. Ah, vou fazer uma dieta porque eu vou para a praia, vou fazer dieta porque tem Réveillon, vou fazer dieta porque é minha formatura, vou fazer dieta antes da Páscoa, porque na Páscoa eu vou comer, vou fazer dieta porque é Natal. Olha só, você colocou na sua mente que dieta é algo que se faz por um período determinado de tempo e pronto, e acabou. E quando você pensa dessa forma, você acha que tudo que você faz de errado, na verdade, é o seu hábito natural, do seu dia a dia, e a dieta é algo passageiro. E aí você faz a sua dieta e você emagrece. Só que você não introduziu algo muito importante na sua cabeça, que chama-se introdução de novos hábitos de vida, que vão te trazer não só emagrecimento definitivo, como saúde, longevidade, qualidade de vida. E aí, acabou a dieta, o que você faz? Volta a comer porcaria e você engorda. O terceiro componente que vai te fazer ter o reganho de peso, chama-se compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? A compulsão alimentar é aquele momento que você está ali numa dieta, onde você cortou tudo e de repente você senta numa mesa cheia de comida. E aquela mesa tem pão, tem lasanha, tem macarrão, tem chocolate, tem bolo, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você come tudo em 30 segundos e ainda continua com vontade de comer. Você come incontroladamente, em grande quantidade, em curto período de tempo. Isso é a compulsão. E aí depois vem a frustração, arrependimento, depressão. E você não consegue também sair disso, porque você novamente não trouxe a razão à frente da emoção. O quarto componente que te faz ter o reganho de peso são alteração de fatores hormonais. Então, quais hormônios nós temos que são responsáveis por você ganhar peso? Vamos lá, insulina. O que que sobe, gente, quando... O que que a gente come que faz aumentar a insulina? Carboidratos. Açúcar, farinhas brancas, arroz branco, mas que tanto é pão, bolo, 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 bolo. Tudo de carboidrato que você come aumenta a insulina. E insulina estimula a célula de gordura, principalmente no gordinho, tá? E vai te fazer engordar. E se você é uma pessoa que tem resistência à insulina, ou seja, produz muito mais insulina do que uma pessoa normal para dar conta do mesmo alimento, você engorda muito mais rápido. Outro componente hormonal que te atrapalha são os hormônios tireoideanos. Se a sua tireoide estiver descompensada, você dificilmente vai emagrecer e vai gradativamente só ganhando mais peso. Outro componente hormonal que faz você ganhar peso, cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Né? Que a gente fala. Mas novamente, repetindo, ele não é só para estresse. Ele serve para várias outras coisas, inclusive mecanismo energético e energia no seu corpo. E o cortisol alto ou baixo te faz engordar. Principalmente o alto, tá? Mas o baixo também faz te dar compulsão. E o cortisol alto, você não precisa nem comer para engordar. Viu? Alteração do ciclo do sono. Altera vários hormônios também, juntamente desses hormônios, o cortisol. E você vai ter um reganho de peso. Alteração de intestino. Intestino. Se o seu intestino não é saudável, 90% da sua serotonina. Serotonina é o quê? O hormônio do bem-estar que vai te deixar bem, feliz. É produzido no intestino e não no cérebro. E se o seu intestino não é saudável, essa serotonina não vai ser produzida de forma adequada. De forma suficiente para te manter bem, para te manter feliz. E nós temos um outro hormônio que chama-se leptina. Quando você emagrece, a leptina, que é o hormônio da saciedade, tende a diminuir. Diminui o hormônio da saciedade e aumenta quem? A fome. E volta naquela frase que eu falei para vocês. Todo emagrecimento diminui o metabolismo e aumenta a sua fome. E você tem que ter consciência para não ceder a essa falsa fome. Porque você já comeu e você continua com fome. Então entenda, coloca na sua mente. Todo emagrecimento vai te dar fome. E não é erro de dieta, não é erro de estratégia programada pelo profissional qual te acompanha. E sim pelo seu corpo querendo te sabotar, querendo recuperar aquele peso e aquela gordura que você tinha. Para te deixar seguro, digamos assim. Certo? Então esses são os fatores que vão te fazer ter o reganho de peso.